Localizado na América Central, o Haiti é considerado o país mais pobre das Américas. Em torno de 60% da população vive com menos de 2 dólares por dia, o equivalente a pouco mais de 10 reais. 24% deles vivem em extrema pobreza. Apenas 53% da população sabem ler e escrever. Entre 24% e 40% das crianças haitianas são desnutridas. Mas esta situação está mudando. Os missionários estão fazendo a sua parte. Ajudando a ser vivos, os adolescentes eram pequenininhos, vão crescendo, vão aprendendo e vão ajudando também. É isso aí. 1, 2, 1, 2, 1, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agradeço um aplauso de verdade. Aplausos. Estamos na hora do recreio. As crianças estão tudo aqui em volta de mim. As crianças estão tudo bem. O mundo é a nossa prioridade. Cuidar dessas pessoas é a nossa missão. Mas o mundo é muito grande. Buscamos recursos para que nenhum desses sonhos sejam interrompidos. Podemos ajudar com muito pouco, mas que pode significar tudo para quem não para de sonhar. Seja o mantenedor de um de nossos projetos. Colecione sorrisos. Colocado com morto. Cato. Cato. Obrigado.